tudo bem com vocês? vamos fazer hoje uma tinta caseira, uma tinta que já vai impermeabilizar pediram muito para me trazer uma pigmentada aqui na cor laranja vou trazer uma para você hoje na cor laranja e aqui o material que a gente vai usar é esse aqui é uma tinta que serve para laje, para parede, para piso, calçada, tijolo, chapisco aqui você vai pôr uma quantidade de cimento e a mesma quantidade de argamassa argamassa tem que ser AC3 agora a gente vai pôr aqui uma quantidade de água pôr a quantidade todinha e a gente vai misturar bem mistura até ficar bem dissolvidinho e aqui ó, já vou pôr agora o pigmento também posso pôr já o pigmento xadrez na cor laranja esse aqui é o pigmento líquido ó como é cimento aqui né, tem que colocar e ele é líquido, tem que botar em bastante quantidade ó, vou chegar aqui ó, finalizar tá resistente para a área interna, área externa, pode pintar piso tá bom vou colocar aqui mais um meio ó e agora a gente vai pôr aqui a cola isso mesmo, tem que ter cola também é necessário você usar cola para ficar bem resistente essa aqui é uma cola para madeira, tá bom, uma cola que você vai encontrar aí em lojas que vendem materiais de construção tá bom ó vamos pôr a cola aqui é resistente já vou falar para você já já a medida exata que você vai pôr de cola para cada um quilo de argamassa e um quilo de cimento para cada um quilo de argamassa porque se você pôr um quilo de argamassa você vai pôr um quilo de cimento você vai pôr 300 ml de cola tá bom e de muito molha a superfície isso aqui ó aqui é um bloco né a gente tá aqui simulando como se fosse uma parede rebocada como se fosse um piso mas é necessário você molhar antes tá bom aqui eu molho antes você tem que limpar a superfície aí você molha depois você vem com a pintura ó arrumaram aqui eu não tô precisando aqui impermeabilizar a parede aí você pode fazer a pintura só assim ó ó só desse dessa forma aqui ó você vê que só uma mão já cobre bem ó tá vendo a parede aqui é pro lado de dentro eu não quero impermeabilizar então você vai dar uma demão só assim agora se é uma parede de fora e você precisa impermeabilizar ela aí é necessário você dar uma demão assim e depois você vem com a outra assim ó depois de duas horas que essa primeira demão aqui você aplicou aí você vem com a segunda assim ó já cruzando tá vendo ó e aí já vai tampar todos esses poros aqui mas lembrando é depois de duas horas que você aplicou a primeira demão aí você vai esperar mais duas horas agora que você aplicou essa outra aqui aí você vem com a outra demão assim ó ó finalizando já ó ó vou de duas horas novamente ó você vem com a outra demão assim aí já vai ficar o pintado impermeabilizado pode pintar parede chapiscada parede que tá só no tijolo você pode pintar também pode pintar a parede como eu tô mostrando pra vocês aqui que já tá rebocada pode pintar pode pintar aí pessoal pinta piso também igual eu falei pra vocês no vídeo ó aqui ó aplicando aqui no piso ó piso grosso viu ó pintar também o piso fica bem rapaz é o que eu acho bom dessas tintas aqui caseira que a gente traz aqui ó porque é uma cobertura ó tá vendo é uma demão cobre bem mesmo fica bem resistente ó fica legal acho que ó e rende muito tipo ó eu falei pra vocês tá vendo então é isso aí ó ó pode pintar tudo tá vendo e aí pra você dar a segunda demão aqui a mesma a mesma é do jeito que eu falei né se eu for pintar a laje você vai esperar as duas horas depois você vem com a outra demão assim ó ó a hora mas só com um pincelzinho aí eu vou cansar o braço não aí você vai fazer o seguinte pode usar uma trincha pode usar uma vassoura também tá você pode jogar no chão assim né até remunerlo e vem passando a vassoura passa isso de uma forma depois você vem passando de outro esperar as duas horas de secar e depois você finaliza com mais a outra demão assim tá bom vai impermeabilizar a sua laje também vocês usam sempre a ragamassa AC3 o cimento vocês podem usar qualquer cimento não precisa ter um cimento específico tem que ser cimento agora a argamassa tem que ser AC3 aquela que é piso sobre piso aquela que é bem forte mesmo é AC3 você chega lá na loja no material que vende lá você pede AC3 então é isso aí a gente trouxe a dica pra vocês explicou direitinho por isso que a gente fala não põe o vídeo pra você poder entender e não esquece de comentar de que estado vocês estão nos assistindo e compartilha esse vídeo como agora tá chegando a temporada da chuva tem estados que já tá chovendo então tem pessoas que já sofrem muito com questão de infiltração umidade dentro da casa tá bom você já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder pra ajudar as pessoas também a poder fazer uma tinta dessa em casa caseira e poder resolver os seus problemas aí aí uma questão que me perguntam muito posso pintar telha pode aquela telha de eternite você pode pintar ela também que ajuda na impermeabilização e ajuda em diminuir ainda até o calor então é isso aí valeu ficou com Deus e até o próximo vídeo